Música Galera, como vocês muito bem sabem, aqui na Central a gente sempre expõe o lado negro do mundo dos games e da internet A gente sempre expõe pra vocês as histórias que as empresas não querem que vocês saibam A gente expõe pra vocês o que os outros youtubers não contam, né, por interesses próprios A gente sempre expõe pra vocês a verdade por trás do que tá acontecendo na internet E hoje não é diferente Só que hoje, galera, o assunto é muito mais sério, violento e grave do que a gente costuma trazer aqui Não, hoje o assunto é muito, muito pesado Então assim, se você é fraco, se você é uma pessoa fraca pra isso, fica o aviso, certo? Fica o aviso de que esse vídeo não vai ser pra qualquer um Pelo contrário, vai ser um vídeo extremamente sério É um absurdo o que aconteceu E por favor, eu peço de coração que você compartilhe esta notícia Avise pro máximo de pessoas que você conhece possível sobre o que está acontecendo Porque a história de hoje não pode ficar em esquecimento A história de hoje tem que ser compartilhada E a vítima desses abusos que ocorreram hoje Tem que receber o devido suporte da comunidade A gente tem que ajudar a vítima desse acontecimento inaceitável Fica também como aviso pras pessoas que tem interesse em participar da BGS E você que é um pai que tem interesse em levar o seu filho pra BGS Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E hoje eu vou contar pra vocês a história absurda De que um gamer, um cosplayer Foi espancado e torturado por seguranças da BGS 2019 Sim, o evento da Brasil Game Show que rola todo santo ano Aqui em São Paulo pra, né, comemorar o mundo dos games E sim, o cara foi torturado pelos seguranças Parece inaceitável Parece até que foi forjado, né Quando você lê um título desses Mas não galera, é sério, é verdade e é inaceitável Então por favor, acompanha a história até o final Compartilhe essa notícia com as outras pessoas Porque não podemos deixar essa história ficar no esquecimento Tem que existir justiça A justiça tem que acontecer num caso desses E a vítima tem que receber o devido suporte Beleza? Então galera, eu convido vocês a se inscreverem aqui na Central Pra você sempre acompanhar as últimas notícias que a gente traz pra você Clica no sininho pra eu não perder nenhuma novidade Beleza? De qualquer maneira, vamos entender logo essa história absurda Galera, a história de hoje aconteceu com o Michael Giordano O Michael é um cosplayer profissional de Coringa Se você não sabe, um cosplayer é uma pessoa Que efetivamente se fantasia de personagens famosos O Coringa como sendo os personagens mais icônicos Do mundo dos HQs, dos filmes e também dos jogos Não seria diferente O Michael é um profissional quando o assunto é cosplay de Coringa Ele trabalha fazendo cosplay de Coringa já há anos Na verdade, ele é tão profissional nisso Que, ironicamente, quando você vê um comercial da BGS A Brasil Game Show Ou da CCXP Ou em qualquer um desses eventos grandes Se você vê um Coringa aparecendo no comercial Provavelmente é o Coringa dele Porque ele já apareceu em diversos comerciais Inclusive da BGS Então olha só que interessante Ele é um cosplayer profissional Ele faz o trabalho dele excepcionalmente bem Ele já trabalha com isso há anos E como vocês sabem, a Brasil Game Show BGS 2019 acabou de acontecer É um evento que promete trazer grandes novidades do mundo dos jogos Permitir que você teste jogos antecipadamente aqui em São Paulo Whatever É um grande evento que tem em todo o Santo Ano E cosplayers sempre marcam presença na BGS O Michael foi um desses E galera, a história dele foi a seguinte Se você quiser também Eu recomendo que depois você clique no link na descrição Que a gente sempre disponibiliza as fontes dos nossos vídeos Pra você poder assistir o depoimento do Michael Na íntegra Que ele foi lá e fez um vídeo de 10 minutos Contando toda a história dele Então depois dê uma checada no vídeo Pra confirmar No dia 14, domingo Ele foi na BGS, na Brasil Game Show Com o sobrinho dele E a namorada do sobrinho dele O que aconteceu é que ele estava fazendo cosplay de Coringa como sempre Mas dessa vez ele estava com um cosplay um pouco diferente do padrão Ele sempre faz o cosplay do Coringa do Heath Ledger O Coringa do Cavaleiro das Trevas Muito conhecido Só que dessa vez ele estava com o cosplay do Coringa de Enfermeira Existe uma cena no filme O Cavaleiro das Trevas Em que o Coringa está vestido de enfermeira E que ele invade um hospital Em que ele está fazendo uma das suas atrocidades no hospital Por isso que ele estava vestido de enfermeira E aí o Michael estava com um cosplay de Coringa de Enfermeira Na BGS 2019 O que aconteceu é que ele estava com o seu cosplay de Enfermeira E ele decidiu sair do evento Para poder pegar a sua maquiagem E tomar um pouco de água Já que ele já estava duas horas dentro do evento E cansa Você fica suando, você fica com calor E a sua maquiagem acaba indo embora Então ele foi pegar mais maquiagem Portanto, ele perguntou para um segurança Se ele poderia voltar normalmente para o evento O segurança, então, disse que sim Que ele poderia ficar tranquilo E voltar para o evento Michael, então, saiu Bebeu sua água, pegou sua maquiagem E tentou voltar para o evento Eis, então, que é dito para ele Que ele não poderia mais voltar para o evento Ele não poderia entrar no evento novamente Ele falou que um segurança disse que ele poderia entrar Mas o outro segurança disse que não Ele não poderia mais entrar Ele, então, marcou de se encontrar com o seu sobrinho Nas catracas Porque o sobrinho estava com a carteira E o dinheiro dele Ele não estava com essas coisas no bolso Porque ele estava com cosplay Então ele marcou de se encontrar com o seu sobrinho Nas catracas Para poder pegar as coisas de volta Nas catracas Ele tentou falar com o responsável Para passar o seu ingresso O seu QR Code Para entrar novamente no evento Foi dito para ele, então Que o QR Code não passaria duas vezes Mesmo com aquele segurança Dizendo que ele poderia entrar de novo no evento Ou seja, uma péssima preparação Dos responsáveis pela BGS Dizendo que ele poderia entrar E agora não pode entrar E o que aconteceu foi que, então Um coordenador chegou Para tentar cuidar da situação O Michael contou para ele o ocorrido Ele explicou a situação E pediu uma ajuda ao supervisor Ele até brincou falando Que ele aparecia nos comerciais da BGS E que ele falou que ele precisava Entrar no evento de novo Para pegar a sua carteira Para pegar o seu dinheiro Que é o mínimo, né? O que aconteceu foi que o supervisor Ligou para os seus superiores E disse que não poderia fazer nada O que acontece? Se você precisa entrar no evento de novo Um cara falou que você poderia entrar E aí o outro disse que não pode Agora depois você já saiu Você não pode mais voltar para o evento Se sua carteira e seu dinheiro estão lá dentro E você não pode entrar Você vai ficar como? Você vai ficar revoltado, né? É o mínimo que você vai fazer É você ficar revoltado Então o Michael ficou revoltado E começou a reclamar dizendo Pô, esse segurança foi filho da puta O cara acabou com o evento para mim O segurança foi lá e me ferrou E aí o que aconteceu? Dois seguranças ouviram o que o Michael falou E chegaram atrás dele e começaram a falar O que está acontecendo aqui? Você não vai entrar Você não vai entrar no evento Pronto, acabou Pode parar com isso daí O Michael então Revoltado que ele já estava nervoso Ele virou para os seguranças e disse Falei, meu, não se mete Que eu estou falando com o pessoal aqui Que não se mete o quê? O cara já foi Já me deu uma gravata Foi lá e começou a dar uma gravata Começou a estrangular o Michael Puxando ele para fora do evento Por causa da resposta do Michael O segurança vai lá É um belo dum babaca Um segurança cretino Desgraçado desses Vai lá, fala uma coisa dessas Tenta se meter onde não deve Não faz a porra do trabalho dele direito E aí quando o Michael responde Na mesma moeda O cara vai lá e começa a dar Uma gravata estrangulando o Michael Os dois seguranças Começaram a segurar o Michael E um falando Bota ele para dormir Bota o Michael para dormir Bota ele para dormir Então assim O cara está sendo estrangulado Quando alguém está te estrangulando O que você vai fazer? Você vai tentar se defender Então assim Ele botou as mãos para trás E provavelmente bateu Em um dos seguranças Nessa situação O que aconteceu então? O Michael levou um soco No rosto Do outro segurança Os outros seguranças Foi lá e começou a bater nele Ele sendo segurado por um E apanhando do outro Você tem noção disso? Eles começaram então A arrastar ele para trás Das catracas E ele foi levado Para uma sala Ele estava gritando Estava implorando Para soltarem ele Mas não Os seguranças foram lá E arrastaram ele para os fundos Um total de seis seguranças Se juntaram em cima dele Levaram ele para uma sala Nos fundos Trancaram a sala E começaram a falar Falou assim Você gosta de bater nos outros? Você gosta de alguma confusão? Falei Meu, eu não bati ninguém Não fiz nada Ah é Começaram Você é o Coringa, né? Falaram uma coisa dessas E começaram Os seis seguranças A espancar Violentamente O Michael Naquela sala trancada O Michael Foi espancado Por diversos seguranças Por mais de Trinta Minutos O cara foi espancado Por mais de meia hora De acordo com o Michael Outros seguranças Entraram na jogada Foram até Doze pessoas Que entraram lá E começaram a bater Machucar ele Socar ele Dar tapa na cara dele Começaram a torturar O Michael Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a queimar O Michael Não só batiam nele Pegaram cigarros E começaram a queimar As pernas dele Você tem noção Que é pegar um cigarro E começar a enfiar Na sua pele? Mano O Michael Apanhou Por mais de meia hora Ele teve um total De nove fraturas As costelas dele Foram quebradas O pulmão do Michael Foi perfurado Ele estava respirando O próprio sangue Mesmo nesse estado Que ele estava com Diversos ossos quebrados Hematoma Queimado Respirando sangue Os seguranças Obrigaram o Michael A ficar de pé Colocaram o Michael Contra a parede E começaram A gritar Vamos foder com esse cara Vamos comer o cu dele Vamos estuprar o Coringa Ele é viado Ele está usando saia Eu não conseguia respirar Porque meu pulmão Já estava enchendo De líquido De sangue De água Eles me fizeram Ficar em pé Contra a parede Começaram a falar Vamos foder com esse cara Vamos comer o cu dele Vamos estuprar o Coringa Porque ele é viado Ele está usando saia Um segurança foi lá Deu um soco Na cara dele E começou a dizer A gente vai enfiar Um cabo de vassoura No seu cu Você não é o Coringa Seu viadinho Veio um cara Me deu um soco Falou Eu vou enfiar um cabo de vassoura No seu cu Você não é o Coringa? E começavam a me dar tapa E mais pancada E mais pancada E mais pancada E continuaram a espancar ele Um homem pegou Os próprios cigarros do Michael Acendeu eles E começou a queimar As partes de trás Da perna do Michael Começou a queimar Os músculos de apoio Da perna Ele começou a levar Diversos tapas Mais socos A boca do Michael Ficou seca De tanto que ele apanhou Ficou tão seca Que ele começou A implorar por água Ele ficou pedindo ajuda Por favor me dá água Por favor me dá água Sabe o que o segurança Começou a dizer? O segurança Começou a falar Você quer então água? A gente vai mijar em você Então seu desgraçado Implorei pra água Eles falaram assim Dá mijo pra ele Enquanto eu tava em pé Os caras queriam Porque queriam Descer o meu vestido A minha cueca Abaixar a minha roupa O cara pedindo por água E os seguranças Falando que iam mijar nele O Michael gritou O Michael implorou E ninguém foi ajudar ele O Michael foi espancado E torturado Por quase 40 minutos Os seguranças Estavam falando Que ele ia morrer Que ele não ia sair Daquela sala E depois de 40 minutos Apanhando Ameaçando ser estuprado Ameaçando de morte O Michael Foi jogado Pra fora do evento E os seguranças Ainda tiveram A cara de pau De falar Ó, você vai sair E não vai fazer showzinho Hein? Você vai sair daqui Andando Porque se você fizer showzinho A gente vai te pegar lá na rua E vai te botar pra dentro Aqui da sala de novo Ainda ameaçaram o Michael De colocar ele de volta E continuar com as torturas Roubaram as roupas E os acessórios De cosplay do Michael Roubaram o dinheiro Da carteira dele Quebraram o celular dele As roupas do Michael Ficaram totalmente ensanguentadas O resultado foi que o Michael Ficou um dia e meio internado Com o dreno no pulmão dele Dois dias Com esse dreno no pulmão Tirando sangue do pulmão dele E sabe o que a BGS Fez sobre o ocorrido? Nada A BGS não ajudou ele em nada Ele entrou em contato com a BGS Contou a história do que aconteceu E sabe o que a BGS falou Nas redes sociais? Michael Pra que possamos tomar As devidas providências Solicitamos que nos apresente Por favor O boletim de ocorrência E o relatório de entrada Do hospital No que você foi internado Seguimos a disposição Para ajudar a esclarecer Os fatos Os filhos da puta Da BGS Querem esclarecer fatos A porra da BGS Não ajudou ele em nada Eles querem esclarecer fatos É assim que você trata É assim que você trata Um cara que foi espancado E torturado no seu evento Brasil Game Show Você Gamer Que tem vontade De ir na Brasil Game Show Você acha que é assim que eles tem que tratar Alguém que foi torturado e espancado? Você que é um pai Que tá assistindo Que tá sabendo dessa notícia Você acha que é assim que Um evento tem que tratar Alguém que foi Torturado e espancado? E cara O pior de tudo O pior de tudo É que o Michael Sofreu tudo isso E por quê? Porque ele tava vestido De coringa Versão enfermeira Vocês tem noção Que isso daqui Foi um crime Que em tese Pode ter sido configurado Por homofobia Os caras falando Que ia estuprar ele Que ele tava Que ele tava com saia Que ele era o coringa Que ele tava vestido de enfermeira Que ele é viado Que tinha que enfiar Um cabo de vassoura No cu dele Isso daqui é homofobia Vocês tem Vocês tão cientes De que a Brasil Game Show Está contratando Seguranças Homofóbicos Pro seu evento? Os seguranças Querendo estuprar Mijar E torturar Um cara que tava fazendo Cosplay de coringa Enfermeira Vocês não tem vergonha Na cara Um evento Fazer uma coisa dessas Permitir que uma coisa dessas Aconteça E não tomar as providências Necessárias Não ajudar Não custear O que aconteceu Querer Esclarecer fatos Não tem que esclarecer Nada A Brasil Game Show Vocês já demonstraram Tudo Que vocês podiam fazer Tudo E pra você Que tá achando Que isso daqui é fake Olha essas imagens As imagens Que apareceram na tela Até agora Você acha que ele tem Um motivo Pra forjar isso Ele postou O exame médico Nas redes sociais A gente vê Configurado ali O nome dele A data E todos os ossos Que foram quebrados Teve que ter dreno No pulmão No pulmão dele Vai me dizer Que ele tá fingindo Que é fake news Que ele ia ganhar Fazendo uma coisa dessas Mano É um absurdo O que tá acontecendo É um absurdo Felizmente O Michael já falou Que ele já realizou Um boletim de ocorrência Já pegou Exame médico E agora a gente Fica na guarda Pra ele meter um processo Na Brasil Game Show E levar esse evento A falência E botar esses safados Na cadeia Esses seguranças Desgraçados Tem que ir pra cadeia Tem que ser Torturado Esses seguranças Tem que ser estuprados Na cadeia Meu sonho É que esses Desgraçados Sejam estuprados De fato Pra eles saberem O que é um estupro Seus desgraçados Isso daqui É revoltante Revoltante Como é que um evento Desse porte Permite acontecer Uma coisa dessas Permite que os seguranças Sejam assim Todo ano Todo ano A galera reclama Dos seguranças Da Brasil Game Show Falam que eles são Babacas Despreparados Agressivos Mas isso daqui Quebra todas as barreiras Este acontecimento É uma vergonha Não só pra Brasil Game Show Mas pro Brasil inteiro É inaceitável Que o cara vai Com uma fantasia De um personagem icônico E é torturado E espancado Só porque a fantasia Era do Coringa Só porque era o Coringa De enfermeira Isso daqui É inaceitável Essa história Não pode passar em branco Então galera Faça a sua função Compartilhe Essa história Espalhe pra todo mundo Todo mundo Tem que saber O que aconteceu Nessa Brasil Game Show Porque na boa Eu duvido Que você como pai Quer que seu filho Vá pra um evento desses Já pensou Se seu filho Quer fazer cosplay De Coringa Ou de algum personagem E algum segurança Não vai com a cara dele Já pensou Seu filho Ser torturado Espancado Já pensou Isso acontecendo Com seu filho Com você Então faça a sua parte Espalhe pra todo mundo Saber o que está acontecendo Na Brasil Game Show Eu espero Eu espero de coração Que o Michael Processe esses desgraçados Que esses caras Vão pra cadeia E que a BGS Tenha que dar Uma indenização Milionária Que é o mínimo Que você merece Depois de uma Tortura dessas Depois de este trauma Que vai ficar com você Pra vida inteira Na boa Pode contar com a gente Pode contar com a Central Pro que quiser Pro que quiser Em questão de expor Que está acontecendo Porque se depender da gente Essa história Não vai ficar em branco Cara Na boa Se você estiver assistindo Este vídeo Michael Por favor Processa eles E quando for processar Deixe o processo Em aberto Quando você deixa Um processo em aberto Todos os nomes Das pessoas envolvidas Vão estar disponíveis Online Então quando for processar Disponibilize o processo Online Pra todo mundo Poder ver Quem são os caras Que torturaram você Porque A partir do momento Que a gente tiver Os nomes Desses seguranças Eu Eu Quero fazer um vídeo Que vai ser Conheça os seguranças Que espancaram O gamer Da BGS E aí Nesse vídeo A gente vai conhecer Cada um dos seguranças Eu vou trazer pra vocês O nome As fotos E a descrição De cada um Desses caras Que espancaram O Michael Pra vocês verem O perfil das pessoas Que fizeram Essa atrocidade Pra vocês conhecerem Os monstros Por trás De um acontecimento Banal Desses Então meus caros gamers Façam a sua parte Deem o devido apoio Ao Michael Vão nas redes sociais dele Deem o devido apoio Façam uma doação Apenas ajude ele Nem com uma mensagem E na boa Eu não preciso nem dizer Que vocês podem boicotar A BGS Eu não preciso nem dizer Que vocês podem ir na BGS E fazer um inferno E fazer um inferno Na vida desses desgraçados Porque na boa O que está acontecendo aqui É inaceitável Inaceitável É simplesmente revoltante Eu espero que cada um Desses envolvidos Receba na mesma moeda O dobro Porque o karma cobra Seus filhos da puta Vocês acham que é De boas Juntar 6 pessoas 12 pessoas Pra espancar Torturar E querer estuprar um cara Eu espero mesmo Que vocês vão pra cadeia E que vocês Tenham 30 cara Espancando Torturando Estuprando vocês Seus filhos de uma puta Então galera Esse daqui foi um vídeo Extremamente pesado Bruto Mas necessário Faça a sua parte Compartilhe Dê o devido apoio Pro Michael E espalhe essa notícia Pra esta Situação revoltante Não ficar em branco Beleza? De qualquer maneira Deixe a sua opinião Nos comentários Participe do debate E faça a sua parte Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Aqui da central Pra não perder Nenhuma novidade E checa novamente O link na descrição Pra acompanhar Na íntegra O depoimento Do Michael Beleza? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu